Sendo um momento inesquecível, a Mayrla optou pela humanização do parto para o nascimento da filha em 2018. Desde então, ela se aprofundou mais sobre o assunto. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com a Celeste Parteria de Doula, e foi uma imersão incrível, que me proporcionou mais conhecimento e, claro, apoiar outras mulheres. Depois que a minha filha nasceu, que eu tive o curso de Doula, propriamente Doula, eu fiz um grupo de mães, a gente se reunia com outras mães para a gente ajudar essas mulheres a terem uma experiência positiva no parto e eu abracei a causa, realmente. Atualmente, ela atua como Doula, dando suporte físico e emocional, uma função fundamental para o processo. Eu decidi por trazer esse apoio pessoal, de falar, esse apoio mais ativista mesmo, de uma mulher precisar de mim, eu estar ali disponível para conversar com ela, trazer apoio de uma forma virtual, ou até pessoalmente também, como eu já encontrei outras mulheres também, para a gente falar sobre parto, falar sobre gestação, sobre nascimento, família. Para o obstetra, o parto humanizado se popularizou nos últimos anos, principalmente no Sistema Único de Saúde. Ele tem esses protocolos que realmente acolhem aquelas pacientes que desejam parto humanizado. Então, as pacientes que realmente não têm plano de saúde, aquelas pacientes que usam a rede pública, elas podem vir na maternidade. Seguindo os critérios do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, a rede de saúde do Estado conta com centros instalados para o parto natural humanizado. E o que nós queremos é uma mulher que ela seja acolhida com qualidade, que ela seja assistida por uma equipe multiprofissional, e quando nós nos deparamos com essa assistência de qualidade, o trabalho da fisioterapia que é realizado nas nossas maternidades, ele precisa ser ressaltado. Nos locais, existe o mínimo de intervenção possível. As mulheres em trabalho de parto são assistidas por uma equipe multidisciplinar. Nós temos uma equipe de pessoas qualificadas, mas que não vão em nenhum momento interferir no trabalho daquela gestante. Se ela falar que não quer algo, a gente super respeita a vontade dela. Este processo oferece ainda mais conforto e segurança em um parto mais acolhedor. A paciente é acolhida no prenatal para o hospeda, o mesmo que encaminha a paciente para o nutricionista, o mesmo que encaminha a paciente para fazer a tristerapia pélvica. Lembrando que existem várias outras coisas que poderia fazer a paciente. Por isso, o apoio no parto é indispensável. Ao longo dos anos, as mulheres sempre buscaram por companhia nessa hora. E a humanização do parto serve como acolhimento à mãe e ao bebê. Que diz que mulheres são como água. Elas se multiplicam quando elas se juntam. Então, quando você encontra outra mulher, você troca experiências. Você fala sobre o que aconteceu com você, sobre o que aconteceu com a família dela. E assim a gente vai trocando experiências e a gente sai mais forte desses encontros, desses momentos que a gente tem com outras mulheres.